Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, eu estou bem, graças a Deus. Vim gravar mais um vídeo para vocês falando sobre essa planta, o caládio. É uma planta linda, maravilhosa, muito fácil de cultivar. E eu tenho uma pequena coleção dessa planta, de várias cores, né? Estou começando a fazer uma coleção dessa planta porque eu amo ela, eu acho ela linda. Ela tem um formato como se fosse de um coração a folha. E eu quero dar uma dica para vocês aí, que eu descobri esses dias. Não sei se vocês já sabem, mas eu descobri esses dias. Tem o que, um mês por aí, que eu cultivava essa planta em meia sombra. E ela, essa daqui, olha, só dava assim umas 4, 5, 6 folhas. E não demorava muito, ela murchava, já ficava velha, né? E podrecia. Porque eu cultivava ela em meia sombra. Eu pegava o sol da manhã inteiro, depois da tarde era sombra. Depois que eu coloquei ela aqui, eu percebi que ela está enchendo rápido de folhas. Está vindo folha nova. E não está murchando assim fácil, gente. Então, daí eu fui colocando todas as aqui. Olha essa que linda também, gente. Olha a cor dessa lindeza. Ela é um rosado, toda pintada de rosado, com verde aqui dentro. Parece preto, gente. Já está começando a chover aqui. Olha a outra, que linda. Ficou mais linda dessa planta. Olha essa aqui, que linda. Ela tem três tonalidades. Olha. Ela é branca, pintinhas brancas, pintinha rosa e a folha é verde. Então, ela dá um charme com essas pintinhas aqui, branca e rosa. A primeira que eu comecei a cultivar foi essa, gente. Olha, meus amores. Ela é linda, né? Ela no meio é toda rosa e nas pontas toda verde. Olha. Que linda que ela é. Foi a primeira que eu comecei a cultivar. Essa daqui eu vi na casa de uma amiga minha. Ela me chamou a atenção, minha amiga me deu uma mudinha. E aí eu comecei e veio as outras. Olha essa outra também, gente. Olha, meus amores. Que linda. Essa planta. Então, gente. Se você cultivar aí esse caládio, né? O bom é cultivar ele direto na sombra. Sem meia sombra e sem sol. Pode cultivar. Se vocês quiserem cultivar no sol pleno, ele vai bem. Meia sombra também. Só que o bom mesmo, o desenvolvimento dele é na sombra. Ele cresce e enche rápido e dura mais a folhagem dela. Eu percebi isso. Eu percebi isso. Que dura mais, cresce e enche rápido. Então, gente. Essa é a dica que eu dou pra vocês. Pra cultivar o caládio na sombra. Não meia sombra, nem no sol pleno. Porque ele fica lindo assim. Cheio e exuberante, gente. Meus amores. Hoje eu já quero pedir pra vocês. Que são inscritos no meu canal. Se inscreva. Bom, desculpa, gente. Que vocês que estão inscritos, deixem seu like, seus comentários. Que vai ser sempre bem-vindo. Eu amo responder cada uma de vocês. Cada um que deixe seus comentários carinhoso. E quem não for inscrito e gostar dos meus vídeos. Se inscreva. Deixem aí o seu joinha. Para que meu canal venha a crescer cada dia a mais. E eu fico muito feliz por vocês aí se inscreverem no meu canal. Tá bom? Vou mostrar mais lá atrás rapidinho. Porque eu tenho aqui seis. E tenho mais dois lá atrás. Eu quero crescer cada vez mais a minha coleção. De caládio, gente. Eu sou apaixonada por eles. E quero comprar do branco. Então, gente. Eu vou lá atrás. Mostrar pra vocês o resto da coleção. Vamos ver se dá tempo. Porque já tá chovendo. Tá chovendo aqui. E eu acho que não vai dar pra mim pra lá atrás. Olha a chuva, gente. Eu vou rapidinho. Olha, gente. A outra. Que linda. Olha a outra, gente. Maravilhosa. Gente, então é isso. Meus amores. Beijos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.